Música Bem vindos a Mágica do Press PCA No programa de hoje eu vou falar sobre o selo Young Animal, de novo Dessa vez com o Shade, a garota mutável Esse é aquele selo do Gerard Way, o cantor do My Chemical Romance Que veio pra DC e fez um selo com várias histórias interessantes Ele cria na verdade o argumento e deixa vários roteiristas Ou roteiristas até agora, né? As duas que eu falei do Madre Pânico e agora do Shade e Garota Mutável são mulheres E são personagens dentro do universo DC Eles não saem do universo DC Mas que tem uma pegada um pouquinho diferente É interessante, é quase independente Aquele período meio nebuloso, o Vertigo tava terminando Tava se criando outros selos, não sabia o que ia se fazer no futuro Sobre personagens não super heróicos ou não necessariamente super heróicos Enfim, antes de Black Label e depois de Vertigo Ou no final, nos últimos respiros de Vertigo A gente teve Young Animal e o Gerard Way, como eu disse Ele tá trazendo várias ideias e tal Infelizmente o selo não durou muito Em 2016 e 2017 teve várias criações Em geral elas duraram 12 edições Aqui a gente tá com a Garota Mutável Teve Patrulha do Destino, que eu vou falar mais pra frente Teve a Madre Pânico e outros personagens Depois teve uma minissérie Um grande evento que junta todo mundo Que é Guerra Láctea, alguma coisa assim Vai falar sobre metalinguagem Ainda chego nela, não comprei na verdade Eu quero ler Mas eu lembro que o Alessandro chegou a comentar Num dos vídeos do canal dele E posterior às Guerras Lácteas Teve mais uma série de 6 edições Tanto de Patrulha do Destino Quanto da Madre Pânico Você passa no futuro Quanto de Garota Mutável Que na verdade virou a Mulher Mutável Dando uma continuidade Ou um epílogo, né? Porque foi cancelado Bem, vários outros Isso entre 2016 e 2017 Em 2018 e 2019 Tem outros títulos que foram criados Mas bem restritos E eu fico meio triste Porque tanto com Madre Pânico Quanto com esse Shade Eles trazem propostas interessantes Achei até melhor Shade Do que o Madre Pânico O roteiro tá bem melhor resolvido Do que Madre Pânico Com elementos que poderiam ser Trabalhados ao longo de várias edições De vários meses Uma criação de personagem E de ambientação De outros De coadjuvantes Que é bem bacana Bem, Shade a Garota Mutável É mais ou menos isso Aqui os roteiros são da Cecile Castellucci Ela é uma autora de Young Adult De livros pra jovens adultos Ou seja, aqueles livros Que tem um pouco de romance É pra jovens, vai Pra adolescentes Ou jovens na sua faixa de 20 25 anos Tem muito romance Mas também tem bastante Bastante aventura Fantasia É uma mistura bem Bem interessante Que vem fazendo bastante sucesso Eu gosto de alguns Não chego a acompanhar Com muito afinco Mas eu acho que é uma leitura Bastante prazerosa Porque ela é rápida E bem As coisas que são São faladas São escritas Em algumas dessas produções São legais A Cecile Castellucci Ela vai pegar o Shade Ou o conceito do Shade E transportar pra essa nova Pra essa nova personagem Ela mantém Aquela linha meio psicodélica Que o Peter Milligan tinha imposto Nos anos de 1990 Foi quando ele recriou o personagem E aqui é uma continuação A gente pode dizer Que é uma continuação Mas é interessante Tentar entender Quem que é o Shade Shade Essa garota mutável É uma releitura De uma releitura Como eu disse Acho que muitos De vocês Que estão assistindo o vídeo Devem lembrar do Shade O homem mutável Do Peter Milligan Ele durou cerca de 70 números E fez parte Do início dos anos 90 No selo Vertigo Ele foi um dos precursores Do selo Vertigo As histórias Na verdade Elas saíram Como histórias adultas Antes até De receber Esse selo Que foi criado Pra abarcar isso Pra abarcar Hellblazer Pra abarcar Sandman E outras produções da época A ideia do Peter Milligan Ela trazia um personagem Bastante maluco Numa série Que era completamente psicodélica Com uma estética Que chamava a atenção Ela era muito pautada Nos videoclipes Se você ler O Homem Mutável Foi nos Estados Unidos Dos 70 números Eles foram compilados Em 3 encadernados Deve ter no máximo As 30 primeiras edições Menos da metade O resto tem que ser Nas edições soltas No Brasil Teve muito pouco Desse personagem Mas a Panini Chegou a publicar Esses 3 encadernados Então É possível ler O início da fase Do Peter Milligan Ou o início da fase Desse Shade Mas eu tenho que pegar Reler ele Trazer pra vocês Um vídeo futuro Talvez Porque ele é muito pautado Pra esse início Dos anos 90 Essa era da MTV O tipo de narrativa O tipo de cores Saltando nos olhos Ela tem uma estética Completamente de videoclipe E o Peter Milligan Trabalha muito com isso Uma narrativa muito banhada A ácido Que é bastante bacana Depois do fim da série O personagem chegou A ser resgatado Pro universo super heróico Em Flashpoint E na primeiro arco Do Liga da Justiça Dark Ele também Também participa agora Já nos novos 52 No pós Flashpoint Mas antes disso Como eu disse Essa Shade É uma releitura De uma releitura Porque o Shade Do Peter Milligan Já foi uma releitura De um personagem Criado pelo Steve Ditko Nos anos 70 Que durou só 8 edições Em 1977 Ele lançou um personagem Que já estava matutando Na cabeça Enquanto ele estava na DC E que infelizmente Durou Como eu disse 8 edições Em 1977 e 78 A gente vai acompanhar Um período de crise econômica Muito forte Nos Estados Unidos Em especial Na DC Que vai cancelar Cerca de 30 títulos Várias coisas foram Vários personagens Foram cancelados Aqueles Aquele quarto mundo Várias coisas do quarto mundo Não foram terminadas Por exemplo Tudo por causa Dessa limpeza Que foi feita Nessa época Muita coisa se perdeu Outras Nem chegaram a ser lançadas Então os anos De 77 78 Até 79 Foi bastante pesado Para DC O Shade do Steve Ditko Foi uma delas E o personagem ainda apareceu Antes da crise Nas infinitas terras Num breve momento Num breve arco Do esquadrão suicida Que tinha sido criado Lá no início dos anos 80 Mas enfim Agora Em 2016 O Gerard Way Com a Cecil Castellucci Ele retoma o conceito Do personagem Mantendo essa origem Ligada a uma realidade Paralela E um traje tecnológico Na verdade A realidade paralela Que vira um planeta Muito, muito distante Mas se nos anos 70 O Steve Ditko Ele trazia um personagem Principal chamado Hackshade Como um agente secreto Que rouba um traje Que é capaz de fazer Ilusões E tem um campo de força Mais ou menos Ele foge da realidade dele E vem para o nosso planeta O Peter Milligan Pega esse agente secreto E relabora ele Transformando ele Num poeta Enviado para a Terra A fim de impedir Que uma onda de loucura Crescente Destruísse completamente O planeta A gente tem que ver Que está no final Dos anos 80 Início dos anos 90 E essa Os anos 90 O início dos anos 90 Principalmente foi completamente louco Com o fim da Guerra Fria A gente não tinha mais o medo Daquela guerra Entre Estados Unidos E União Soviética Isso aqui Estava se desmantelando Porém Tinha aquela sensação De E agora? Para onde vai o mundo? A gente não tem mais um inimigo Para falar Para culpar Dos nossos problemas A gente A humanidade Finalmente vai evoluir Sem amarra Sem limites Bem Loucura total Diversos pontos Estavam tendo manifestações Pequenas guerras Foram sendo criadas Enfim Início dos anos 90 E aí a gente tem também Essa fase Dos videoclipes Na televisão Ficando cada vez mais comum A forma de você acessar a cultura Ela começa a se transformar Os videogames Ficando cada vez mais Acessíveis É É uma época interessante Vale a pena ver Vários documentários Sobre Sobre esse Esse momento Pegando esse momento Que o Peter Millian Quer trazer esse poeta Para enfrentar A loucura Através De um traje Que o traje Que ficava Só Trazia Fazia ilusões Agora É o próprio traje Da loucura Ele Além de ilusões Na verdade Ele distorce Completamente a realidade Tanto que o personagem Ao longo das 70 edições Ele morre várias vezes E cada vez que ele morre Ele volta De uma forma diferente Ele Ele Inicialmente Ele é um Um personagem ruivo Depois Ele Um homem ruivo Ele vira uma mulher Ele vira um negro Ele vira vários outros personagens Sendo sempre o mesmo personagem Ele está sempre voltando Porque O traje dele Acaba Transformando Acaba Manipulando Completamente A realidade O Reck Então Ele mantém o mesmo nome O Reck Shade Ele se transforma quase Numa lenda Dessa realidade Paralela Da meta-realidade E aqui A gente Na segunda encadernada A gente vê um pouco Desse personagem O que aconteceu com ele Como que ele Conquistou A população Dessa meta-realidade Com a experiência Que ele teve No planeta Terra Até que ele desaparece Completamente E isso vai ser Uma das motivações Para o grande vilão A grande vilã Na verdade Que vai percorrer Shade Mas de uma forma Praticamente secundária O que acontece Nessa história? Bem A gente vai acompanhar A Loma Shade Ela é uma alienígena Num formato de pássaro Que vive nesse planeta Invade um museu Onde está o traje da loucura E rouba o traje da loucura Na verdade Ela veste o traje Quando ela veste o traje A mente dela Ela sai do corpo Que do corpo dela De verdade E vai parar na Terra Dentro do corpo De uma garota De 16 anos Que é completamente babaca É a personagem É a garota popular Da escola Mas ninguém gosta dela Todo mundo finge que gosta Porque afinal Ela é a popular Mas por causa De algum motivo Ela sofreu morte cerebral Iam desligar a máquina Que permitia Que ela continuasse Sobrevivendo E aí é nesse momento Que ela é invadida Ela é possuída Pela Loma Shade Que toma completamente O corpo dela Ao longo desse primeiro encadernado As seis primeiras edições Fecha Um único arco A gente vai acompanhar Principalmente Duas linhas narrativas A Loma Shade Que está se acostumando Com a vida na Terra Dessa garota arrogante Que ela acabou possuindo E que ninguém gostava Ao mesmo tempo Que tenta aceitar A loucura Que começa a dominar Cada vez mais A sua mente Por causa do traje O traje Ele permite Essa passagem De uma realidade Para outra Mas também Traz a loucura completa Para ela E para quem está Em volta dela A própria transformação Em mudança Da realidade Na manipulação Da realidade É meio descontrolada E de outro lado A gente tem Essa cientista Da meta realidade Que está atrás Do traje E que tem um potencial Para dominar Completamente Outros mundos Trazendo a loucura Para cada mundo Que ela Que ela invadiria Isso vai ficar Mais ou menos Na primeira No primeiro arco No final Inclusive A Shade Ela enfrenta A própria Garota Que ela possuiu Né Numa Numa luta Metafísica E física Ao mesmo tempo Só para vocês verem Essa O início Da O início Da batalha E no segundo encadernado Ele é mais dividido Ele tem Uma história Mais Mais solta Do que esse primeiro Nessa É uma primeira edição Na edição Número 7 Ela vai fazer Essa transição E da 8 a 12 É uma busca Que a personagem Vai ter Um roteiro de viagem Que ela vai fazer Ao longo dos Estados Unidos Levando a loucura E a psicodelia Para todos os Estados Unidos Fazendo Manipulando a realidade Enquanto ela tenta Fazer a própria Conquistar Os seus próprios Objetivos Meu primeiro arco Justamente Que vai fazer Essa transição Ela está Fazendo amizade Finalmente Com algumas pessoas Ela se sente A vontade Até que tem um evento Meio Carrie Estranho Sem as cabeças Explodintes Que vai fazer Ela fugir Daquele local Aqui está Os planos dela Para viajar Pelo mundo Conhecendo todos Os lugares Do planeta Terra E aí a grande busca Dela É encontrar Uma atriz De uma série Da década de 50 Que faz sucesso No universo inteiro Sabe aquelas Aquelas ondas De televisão Ondas de rádio Que saem do planeta Terra E vão atingir Outros planetas Porque simplesmente Elas não param Então aí Viajando A velocidades Enormes Para todos Os cantos Do planeta Pois é Os alienígenas Assistem As séries Dos anos 50 E a gente já viu Em outras séries Em outros quadrinhos E é uma coisa Bem frequente Isso que vai inspirar Ela a vir para a Terra Além De ser fã Do Sheet Que é esse poeta Que fez sucesso Também No planeta dela Enfim Ela está atrás Da atriz A atriz A atriz já está velha E por onde ela passa Vai acabar Fazendo várias mudanças Da realidade Trazendo juventude Para algumas pessoas E fazendo várias outras coisas É divertido É bizarro Ela não é engraçada Mas ela tem um tom Muito gostoso De ler Essencialmente Na primeira edição A narrativa Vai nos levar muito Aquela série Steam Que passa Na Warner Na Netflix Ou qualquer coisa assim Porque é uma série Focada na escola Com uma personagem bizarra Tentando se adaptar O segundo arco Ele vai se libertar Um pouco disso Mostrando ela Nessa viagem Pelos Estados Unidos Além disso Todas as edições Tinha uma historinha backup Que Bem As primeiras histórias backup Elas vão trazer Histórias Inspiradas em outros personagens Mas São histórias qualquer Na verdade Tem uma história De um alienígena Depois de uma história Com uma garota Com superpoderes Aí tem uma história Da Disque H Para heroína Que eu gostei Todas as histórias Que eu achei bem bacana Uma Outra é A Moça Elemental Mas a principal É desse seriado A Vida com Mel E a gente vai ver Vários episódios Da Vida com Mel Que vai lembrar muito O primeiro episódio Do WandaVision Ou Na verdade Vai ser inspirado Naquelas Naquelas séries Do I Love Lucy Por exemplo Dos anos 50 Esse A Vida com Mel É muito I Love Lucy Mas com uma pegada Atômica Porque a família O casal Ele vive Numa daquelas cidades Que fica do lado De uma usina Numa usina nuclear Muito Totalmente Anos 50 Aí tem umas temáticas Mais de libertação feminina E de não entender O porquê Do machismo Como que o machismo Funciona E elas tentando Subverter Esses clichês É divertidinho Mas É fraquinho Na verdade Isso vai tomar Quase todas As edições Backup Do segundo Encadernado E elas são mais fraquinhas Gostei mais do primeiro Enfim O que que dá pra tirar disso Shade A Garota Mutável Ela é uma série Muito mais Adolescente Muito mais teen Pra quem assiste Aquela série Riverdale Ou alguma série adolescente Acho que vai curtir Essa história Principalmente A primeira história Apesar Do tom Mais Mais Bizarro Mas Achei divertido Achei melhor Resolvido Do que A história Da Madre Pânico E ainda tem Um final Que deixa Continua no próximo episódio Mas que Bem Tem mais uma série De seis edições Vamos ver como Isso vai resolver Se a Panini publicar Aqui no Brasil Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o papel do preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba o preço Gaudi Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias com resenhas novas Comentem aqui se vocês gostaram Dessa revista Não gostaram do Young Animal Ou não A gente conversa nos comentários Tem o link da Amazon Qualquer compra o link da Amazon Ajuda muito o canal Mas também vale a pena Procurar qualquer outra Comic Shop Ajude as Comic Shops A continuarem a sobreviver Apesar de todos esses problemas Que a gente vem passando E o Fortaleza Quântica Digita Fortaleza Quântica Qualquer agregador de podcast Nesses A gente tem programas Sobre filmes, séries, quadrinhos Com discussões sobre esses temas Que são bem divertidos Bem atemporais Então digita Fortaleza Quântica Em Spotify Em Anchorage Qualquer um deles E ouçam os episódios Acho que vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos